Fala galera, Cris falando e vamos começar e no vídeo de hoje vamos falar sobre o Frieza e o tal do episódio número 96 O que está acontecendo com esse episódio? Realmente o Frieza vai trair o sétimo universo? E quem será esse tal décimo guerreiro? Será realmente que é o Trunks do futuro? Onde que tem muita gente falando sobre ele? E se não for o Trunks do futuro, será realmente que é a vez do Yantia brilhar? Galera, vamos explicar tudo o que está acontecendo nesse episódio 96 Mas antes da explicação, é muito importante que você se inscreva no canal Porque se inscrevendo no canal você não vai perder mais nenhum vídeo e fará parte da turma Então feito isso tudo galera, vamos direto ao vídeo porque isso está sensacional Então galera, para começar vamos ler os títulos do episódio número 96 Eu falei assim, vamos ler os títulos porque saíram dois títulos do episódio número 96 Vamos ler o primeiro título que saiu, beleza? Que é o seguinte, situação de emergência novamente, esse homem é o último guerreiro E a sinopse galera, é simplesmente uma coisa bombástica Frieza muda para a equipe do universo 4 E o sétimo universo ainda não decidiu o décimo membro Como não há muito tempo, até a competição Goku vai para o local com nove membros Mais uma pessoa aparece Quando saiu essa sinopse todo mundo começou a falar assim, ah não, o Tranks vai aparecer Não, não, se não for o Tranks é o Yantia Ah, se não for o Yantia é o grande monaca que vai ser o décimo membro Mas galera, quando saiu esses títulos Um cara perguntou para o roteirista de Dragon Ball lá no Twitter Se esses títulos eram verdadeiros E ele acaba respondendo o seguinte Não acredite na internet porque ela está cheia de mentiras Até aí tudo bem, aí perguntaram o seguinte para ele Se ele estava envolvido no episódio número 96 Ele confirmou que não está envolvido no episódio número 96 Mas galera, acontece uma coisa muito interessante Quando saiu esses títulos, confirmava ele como roteirista do episódio número 94 E realmente esse último episódio que assistimos, ele foi o roteirista do episódio E o que acontece galera, dá a entender que ele não pode falar Ou ele também não sabe o que está acontecendo com o episódio número 96 Porque ele não é o roteirista Aí um brasileiro perguntou para ele o seguinte Eu aposto que o décimo guerreiro é o Yantia Aí ele respondeu assim Ah, o Yantia, um personagem que muitos fãs amam Ele escreveu alguma coisa assim com o tradutor que não ajudou muito ele Ele parece ser muito firmeza Porque até um BR ele respondeu Eu também sou firmeza, mas ninguém me segue lá no Twitter Se quiser me seguir, está na descrição do vídeo Mas continuando galera, o que acontece? A revista New Type soltou o novo título do episódio número 96 Ela soltou junto 94, 95, 96, 97 Todos se manteve iguais Apenas o 96 que foi alterado Que é o seguinte Chegada a hora O destino do universo no mundo vazio Esse é o novo título do episódio número 96 Lembrando que segundo eles Esses títulos são verdadeiros e são oficiais Mas nós vamos ter a confirmação do episódio número 96 Essa semana Já que não temos a confirmação desse episódio Vamos falar galera O que pode acontecer se o primeiro título for confirmado E também vamos falar o que pode acontecer Se o segundo título for confirmado, beleza? Então galera, pra começar vamos falar sobre o segundo título que saiu Se realmente esse título for confirmado Literalmente galera O Frieza não vai trair o universo 7 E vai ser sensacional Na minha opinião vai ser muito bacana Porque literalmente eu quero ver o Frieza lutando do lado dos Guerreiros Z Depois daquele episódio de ontem que meu Deus do céu A transformação do Frieza magnífica Todo mundo viu aquele soco entre Goku e Frieza Foi sensacional E além disso o próprio Vegeta falou assim Não, o Frieza virou uma página Ele virou um personagem do bem Literalmente aquele momento foi muito engraçado Mas tem muitos fãs já falando assim Será que o Frieza realmente vai virar um personagem do bem? Então eu vou deixar esse trechinho aí pra vocês curtirem Já já eu volto a comentar sobre esse título, beleza? Galera, todo mundo sabe que o dublador do Frieza em um evento Ele soltou alguns spoilers que vai acontecer Que literalmente o Frieza vai fazer uma aliança com o Frost E eles vão planejar algo juntos Não sabemos o que é até o momento Mas galera, se eles não planejar algo dentro do torneio E realmente for depois Nós podemos deduzir o seguinte, galera Que literalmente o Frieza não vai trair ninguém, beleza? Se isso realmente acontecer Se isso realmente acontecer O Frieza e o Frost fizerem algo junto Vai ser depois do torneio Se quiser dentro Você pode ter certeza que o Frieza trai o geral Galera, agora vamos falar sobre o primeiro título que saiu Onde que todo mundo fala assim Não, o Tranks vai aparecer Literalmente O Frieza poderia trair o universo 7 Então vamos falar um pouco sobre o deus Kittera Que nós vimos nesse último episódio Esse deus é um personagem muito manipulador, galera Ele manipulou o Sidra Um personagem que tem dó de destruir planetas O Kittera conseguiu manipular um personagem de Snipe Então fica a critério de vocês Se ele conseguiu manipular desse modo tão fácil o Sidra Por que não? Ele não conseguiria manipular o Frieza Seria, na minha opinião, dois palitinhos para ele manipular o Frieza Aí fica a critério de vocês Então veja esse momento Galera, vale lembrar que esse primeiro título Onde eu estou dando a explicação Ele não foi confirmado assim como o segundo E já foi substituído pela revista New Type Mas, já que não foi confirmado nenhum dos dois Vamos falar o que pode acontecer Se realmente o Frieza trair o sétimo universo E antes que a pessoa fale assim Nossa, que coisa viajada o Frieza trair o sétimo universo Todo mundo falava que era uma coisa viajada o Frieza aparecer Mas depois da explicação do Whis, literalmente O Frieza aparecer ou qualquer outro personagem aparecer Literalmente é uma coisa pequena comparada com o fim do universo Literalmente, o fim do universo é a coisa mais surreal Que está acontecendo nessa saga Tudo que vem depois é coisa pequenininha Literalmente, como o próprio Whis falou Então galera, vamos falar agora sobre o Tranks Ele realmente pode aparecer Ele pode ser o décimo guerreiro Caso realmente o Frieza traia o universo 7 Na minha opinião, não pode ser ele Por alguns motivos que eu vou dar aqui agora Lembra quando acabou a saga do Black? A Bulma, ela voltou a construir a máquina do tempo E ela precisava de um cristal que ficava bem no centro da terra Então ela pediu para o Goku ir buscar esse cristal Só que o Bill descobriu Foi até lá Pegou esse cristal Ele destruiu o cristal E além disso Ele destruiu a máquina do tempo Com um estralar de dedos Exatamente Então curta esse momento E já já eu volto com a explicação, beleza? Galera, já que eu dei a explicação que ninguém pode ir buscar o Tranks Eu também acho que ele não vai vir Porque em vários momentos Não, vários não Tô mentindo Em alguns momentos O próprio Vegeta falou assim Cara, quando tudo isso se resolver Eu não quero mais que você volte para o nosso presente Literalmente O Vegeta falou isso para o Tranks E em vários momentos Vários também não Eu tô entendendo Em alguns momentos O Tranks acabou até mesmo concordando Então galera Eu acho que o Tranks não vai voltar E o Tranks é aquele personagem que só vem o presente quando ele precisa de ajuda Se vocês não já repararam Então eu acho que o Tranks literalmente não tem chance de ser o décimo guerreiro Caso o primeiro título seja confirmado Lembrando Então curta esse momento Então galera Agora vamos falar sobre o Deus Yantia Se eu fosse apostar todas as minhas fichas em um personagem Esse personagem seria o Yantia Lembrando Caso esse título seja confirmado Que não tem nenhum título ainda confirmado Porque o que acontece galera O Yantia deu muitos indícios em Dragon Ball Super Desde o primeiro momento Que queria participar do Torneio do Poder Eu vou deixar até um trechinho aí para vocês Mas antes de deixar um trechinho galera O que acontece O próprio dublador dele deu uns tweets meio estranhos O próprio roteirista também deu uns tweets muito estranhos Ah, o Yantia é um personagem que todo mundo ama E sei lá o que Então galera Se eu fosse apostar todas as minhas fichas Esse personagem seria o Yantia Então galera Esse foi o vídeo Essa foi a explicação E não se esqueça de deixar a sua opinião Você quer que o Frieza traia o sétimo universo Ou que ele lute junto com os Guerreiros Z Não se esqueça de deixar a sua opinião A minha opinião Eu quero muito que ele lute ao lado dos Guerreiros Z Mas não se esqueça de deixar a sua opinião Que eu vou estar lendo todos os comentários Então galera Esse é o vídeo Eu espero muito que você tenha gostado Se você gostou Não se esqueça de deixar o seu like E se você é novo Não se esqueça de escrever Vamos bater 5 mil likes nesse vídeo Então galera Muito obrigado pela sua audiência Tamo junto Até o próximo vídeo Fui